Vamo que vamo! Vamo que vamo! Vamo que vamo! Vamo puxar! Vamo puxar essa porra! Sua mãe também! Incluiu! Tem que escrever! Tem que ter de boca cheia! Agora começa a zoir! Lá no Twitch é só procurar! Em aquecimento pro bop! Capitão caveira! Capitão caveira! Capitão caverna e caveira! Caveira é o que? Motoqueiro fantasma? Sei lá! Capitão e caveira! Você só injuntou! Capitão Nascimento! Capitão Nascimento! E Hunter! Capitão e caveira! Capitão e caveira! Capitão e caveira! A mulher é a caveira! Aham! Deve ser uma magrela feia pra caralho! Defesa! Não! Se for o brasileiro tem que botar ela com bundão né velho! É! Caralho! Olha isso! O jogo nem começou! O cara já ta falando! Vem cuzão! Vem cuzão! É porque o Douglas ta jogando pequinho cara! Ele ta aí mesmo ta jogando! Ele ta metendo cacete! Douglas! Tu incluiu teu áudio Douglas! Não! Não! Mas inclui! A zoeira essa porra! Pode incluir também que se foda! Pode inclui! Ah! Tinha que sair um viado! Combo! Inclui aí! Senão a porra da vai comer! A porra da vai comer! Senão... Senão você vai ser removido do grupo! Já falo! Já falo! Já falo! Puxa essa porra! Deixa eu puxar essa porra! Deixa eu puxar essa porra! Que a internet de vocês ta tudo zoada! Hoje eu posso usar a internet de vocês! Pode gente! Puxa essa porra! Lobo contador de história! Rola dengue! Viu? O som puxou! Não né? Olha o suporte aí! Olha o suporte aí! De din din! E aí pessoal! Começou perto! Nossa mano! Poderia ser ranqueada vei! Nossa! O som ta alto aí! Não né? Não! Só pode ficar abaixo! Frega! 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 Se bota... Se bota... Se bota... Se botar um... Se botar um... Se botar um somzinho aí eu tomo até uma cerveja! Se botar um somzinho! Tá da louco! Só um ar! O cara ta escutando o baile de favela mano! Eu to escutando o funk! Ô dengue! Baile de fa... Oi! Você não terminou não? É claro! Eu baile de favela! Tem só mais um! Tem só... Tem que matar só mais um! Pessoal! 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 É o Douglas revoltado, cara. Tá tomando porrada lá. Eita. É bonde do tigrão. Bonde do tigrão. Vou mostrar que eu sou tigrão, vou te dar muita pressão. Nossa, tá lá em cima. Tem mute. Ah, caiu no mute, Rol. Noite vai ser mute, eu achava, noite. Achei banho, acho isso, não. Eu nem vi a refém, que porra aqui é? Não, 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 Chico. Não, 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 não. Cara, você tá fazendo aqui? Transformers? Ou tem a que? E? Só que tá lá em cima. Chico, Chico. Chico, peraí, peraí, peraí. Vira aqui, peraí. Se tem Red Gear, né? Porra, o Dengue, caralho, mano. Quebra lá, Cash. Ai, ai, tô dano. Ela veio quente, que eu tô fervendo. Ai, rapaz, ó, ó. E vou ser pra avistado, ó. Fez o buraquito lá. Achei duas câmeras, mano, da Valkyria. Vamos arregaçar logo tudo? Bum! Ai, meus amores, não. Bum. Cinco que abre, boa. Cinco aí... Cinco aí. Cinco aí. Só preciso matar cinco. Nossa, que Red Shot. Meu Deus... Alguém, alguém entrou na casa? Não. A porta tá aberta aqui, mano. Tá na Switch Master. Tá na Switch Master. Ah, a porta ali tá aberta porque a Valkyria saiu pra jogar a câmera. Se você achar a câmera dela, a gente agradece. Eu já achei. Eu já achei. Boa, 0,5. Não sei, onde é que o refém tá? Ela veio o quê? É refém? Porra, não tem. Aham, cumpri, cumpri. Uma faca, Dengue. Porra, Dengue, na faca, você tá de sacanagem, né, Dengue? Eu vou matar mais um. Eu tô no banheiro ali, peraí, Zika. Ah, tomei, tomei, tomei. Aí, mano, tá apalatório da porra, mano. Da porra. Eu nem escutei, nem escutei o cara, mano. Me matou aí, Dengue. Sou escudão, filho. Aí, passa de novo na minha câmera. A Valkyria, a Valkyria, o que eu tô comendo? Da onde eu tô comendo? Opa, 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 opa. Vai tomar um banho? Tem lá no quarto da oficina, mano. Ih, um bisunda. O cara batatou no corredor e não viu. Ajuda aí, pessoal. Pega o refém? Vou pegar agora, vou pegar agora. Pega o refém, pega o refém, se inútil, vem ninguém. Vai, 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 vai. Pula, pula, pula. Resgata o refém. Resgata o refém, resgata o refém. Carinhada, me deixou ele. Me dá cobertura, pessoal, me dá cobertura. E aí? Mata, mata. Pega o refém, caiu frente o pé, porra. Resgata o refém. Vai, amor. Inimigos eliminados. Missão aigada do refém. Falatório da porra, mano. Podia zoar, deixar o cara deitado e sair com o refém. Ah, tá, entendi. Entendi. Não, não, tá. Por que foi que eu peguei engraçado, deixar o cara deitado, ele sair com o refém. Ficava dando a volta nele com o refém, sabe o que é? Você não vai conviver o mal. É, eu entendi. Foi, não, todo aqui tá livre. Não, não, não. Ficava se defesa com o suma lá quebrado. Não, sabia ser engraçado. Dava ter feito o t-bag no cara, foi mal. Alá quebrado. Pegar o refém, ficar dando volta no maluco. Rodrigo. Rodrigo, você ajudava primeiro o Ale, você pegava o refém e ficava fazendo o t-bag. Se você estivesse falando no gamido, falta só o rock. A gente faz um espetacular. A barra falou que só que eu tô com o fone no outro ali. Não escutei ela falar. Pessoal, vou fazer um bagulho aqui, eu não sei se vai dar certo. Opa, quem tá com o escudinho? Eu. Quem tiver de escudo, coloca aqui o escudo aí, buga e fica. Ó, a câmera que eu vou botar aqui, Dengue, é pra você aprender, falou? Ah, tá bom, Ale, tá bom, Ale, tá bom, Ale, tá bom, tá bom. Uou. Fecha essa janela, fecha essa janela, não vou jogar fora não. Ai, Deus. Aonde? Nossa, tem quase o meu pin de estudo na tela, Dengue, olha a minha câmera lá dentro, depois você aprende. Tá bom, vou olhar agora em cima mesmo. Deixa eu ver, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Pianças, eu coloco no meio, eu coloco na escada e eu coloco... Zé, olha essa no quarto infantil, vai lá ver, assim como ninguém vê. Oh, 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 eles estão falando pra caralho hoje, hein? Cara, vai ter quebrado aqui, Zé. Não, eu vou mutar aqui, valeu? Você não vai ouvir mais a minha voz, não? Você não vai ouvir mais a minha voz hoje, não. Você escutou o que eu falei? Eu acho que eu tô aqui olhando o refém, filha. Eu tô do teu lado, seu viado. Você tá louco, cara. Deixa eu te dar um peco aqui pra você ver que eu tô do teu lado. Regaçaram aqui. Regaçaram aqui. Eu tô falando, porra. Pô, Dan, cadê o bumbum? Aí, aí. Tomei, mané. Mano, quem tenta pegar o refém vai tomar, filha. Você tomou de onde, Chico? Você quebraram tudo, porra. Da janela, da janela. Tomei da janela. Ah, meu casco. Caralho, olha só como é que você tá. Eu tomei do banheiro. Eu tomei do banheiro. Eu tomei do banheiro. Aí, ó. Não tem caminho do banheiro. Deng, eu preciso de você aqui, Deng. Deng morreu, porra. Porra, Rodrigão, sobou pra mim e pra você, Rodrigão. Beleza. Nossa, mano. Ia atacar a vala, cara. Tá. É que eu tava mirado, cara. Aí, meu Deus. Ó, ele tá vindo por aí, ele tá vindo por aí. Ele tá vindo por aí, Rodrigo. Olha lá, o cara lá dentro. Tá cuidando do banheiro. Ah, que isso. Eu tirei ele, cara. Eu falei pra tu. Eu virei. Vai pelo banheiro. O cara tá vindo. Tá no banheiro ali. Tá no banheiro ali. Quer ver? Tá no banheiro ali. Porra. Tá porra. Eu fui pegar C4. Eu fui pegar C4. Aliados neutralizados. Não, porque ele ficava de lado, mano. Eu tô aqui a C4 errada, porra. Eu fui pegar C4, mano. Que voz. Foi mal, pessoal. Cara, eu não sabia nem onde é que o alê tava. Achava que o alê tava no banheiro, velho. Não, tá do teu lado. Ela viu o quente que hoje eu tô fervendo. Quer um somzinho, pessoal? Não dá pra botar. Não, 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 não. Pessoal, não tô falando no grupo lá que o meu celular tá trocando a tela, falou? Rodrigo, que o bagulho é doido. Tô sem celular. Ô, Rodrigo. Ah, né? O bagulho fica cinema, viado. É. Olha o que que eu disse. Telão de cinema. Precisamos resgatar o refém. Aí, ó. Não tá lagando. Internet. Então, adoro quando uma internet tá assim, doido. Não cai. Não faz. Não, Rodrigo. Não, Rodrigo. Eu venho com o Rodrigo e sempre dá ruim. E aqui, Rodrigo. Refém localizado. Ah, caiu um mute. Embaixo. Boa, Rodrigo. Eu consegui achar. É, na hora que ele for pra um monte, eu tô com a boca. Não. Olha só, meu drone. Porém, tá fervendo. Garagem. Tem uma rua, Teté. Não. Não. Eles não tem bunch. Então, dá pra estourar ela de boa. Na garagem não, na antessala Na garagem, ó Sem comentário Vai, 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 me dá a martelada Eu vou voltar pro FIFA, mano Na moral, na moral, Deng, depois dessa Tu mereceu, Deng Não, não, Deng, tu mereceu Vai, vai, volta, volta Vai, volta, chegou o Rodrigo Aqui não, não, dá pra entrar Vem cá, galera, dá pra entrar e fechar aqui, não Vem cá Dá pra entrar e fechar aqui, não Não, 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 mesmo assim Não, não, não Mesmo assim, mesmo assim, vai, volta Pra que caiu, vou ficar aqui parado Vai jogar, pô Deixa eu ser babaca Tá botando pilha, o viadinho Não, vai lá Pessoal, se leve na janela, pessoal Não, 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 vai, Deng Vai, Deng, vai, Deng Joga logo, Deng Joga de fogo no cu Olha lá o que eu fiz lá Olha lá o cara ali Joga direito, Deng Joga direito, Deng Pessoal, eu furei lá, pessoal Ajuda aí Você não viu não, Alê? Você tinha matado a frouxa Ela tava virada ali de costas Eu tava no drone Eu não vi, pô, eu taquei Eita, pô, quem tocou essa granada? Eu? Traquei ele na entrada Vou pra trás do carro, vou pra trás do carro Tomei, porra, tem um na esquerda aí, Rodrigo É o mute Na esquerda, é o mute É só entrar em Mirandinho que pega Pessoal, regacei a porra toda, pessoal Entra nessa porra aí, Bissu Marca, isso Ei, Bissu, janela em cima, janela em cima Janela Boa, Bissu O cara que tava no buraco ali Falou lá dentro Tem um na esquerda sua, Bissu Acabou meu drone O mute tá na sua esquerda Naquele buraquinho na esquerda ali Que tem, não tem? Embaixo Ali, ó Perto do barco lá, Bissu Vai de achadinho aí Por trás do mato que você pega ele Boa, boa Não tinha pensado no chão Ah, mano Como não? Não, não foi de doze, mano Não foi de doze, véi Ah, mano Ah, mano Passa a voada pra trás do carro Passa a voada pra trás do carro, Bissu O mute tá na sua esquerda Lá em cima, em cima, em cima Aí Você deitou, calma Você deitou Você deitou Cara Ah, não Ah, claro Entra, Bissu Entra, Bissu Pula, 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 pula Mata 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 Ela tá correndo aí É a raiz da mesa A gente bagzinho nela antes Recarrega, recarrega Tão vindo Agora desce por aí Desce por aí mesmo, roncha Ah, roncha logo essa roncha Olha a escada aí, ó A flash vem pela escada Então vai lá por fora mesmo, Bissu Volta lá pra fora e... 30 segundos, Bissu Não, não, o mute tá mirado lá O mute tá mirado lá O mute tá lá fora, tá mirado na garagem, cara A flash, mano, a flash... Não, o mute ainda tá lá A flash vem pra cá É a veloura Ele já te vira pela câmera Vai pelo buraco Vai, 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 vai O mute tá aí O mute tá aí Deitou Pega, eu refei Ah Foi boa Ah, crocante Caralho, se você não para pra matar o mute ali E se você entra, você pegava a frosta de costas pra porta É que ela tava concentrada ali É, ele só viu depois que você começou a meter facada que ela virou Quando você matou, ela virou Vamos virar, pessoal Acho que é o Edmilk Edmilk down Bem down Tem que matar, tá dendo Ô bicho, o que houve com você? O que que tem uma mágoa no coração? Agora mata eu, Chico A Paloma tá muito chique Não, você mata eu Não, não, vai logo me mata Ah, você já dá isso, boiola Não vai você lá Vocês querem um quarto? Eu não mute ninguém, eu não mute ninguém vai ultrapassar O drone já foi Armadilha montada, deixa os trouxas virem O outro já foi Vai, vai, vem, vem, vem E só um, usa o marotão Vem, vem, vem Aí os caras tudo correndo de medo Ele tem que não localizar Ele tem que correr do medo Toque de força primeiro Depois vai barulhar Fecha a porta, fecha a porta Fecha a porta Fugi Ei Eu só consegui botar uma parede de ferro Não consegui botar duas Oh, tô na corda aqui, tá na corda Toma, nego Toma, nego Se alguém vem pelo quarto é mil Bissu, tô no quarto, Bissu Não, eu matei, porra, eu matei Eu matei, porra Os três que tão marotando Tão marotando no mesmo lugar Puta que pariu Tem mais alguém com ele, Zé? Tem mais alguém com ele, Zé? Bissu? Cada, me acertou Ô, Bissu, tem mais alguém lá com ele, Bissu? Champ Só tem dois vivos, pessoal Tem mais no banheiro? Boa, aparente Morreu onde? Aonde foi isso? Aonde foi isso? Não, vai pra lá, Dengue Pra lá de lá, Dengue Caralho, Dengue Tu quebrou aqui, mano Eu tô olhando aí Sai daí Banheiro é meu Banheiro é meu Banheiro é meu Banheiro tá tranquilo Cadê os caras, mano? Deixa, é nosso Só tem mais um Sei Quarto das crianças Deixa a janela Vou fechar a janela aí Desabora Rodrigo, é teu então, Rodrigo Pronto Rápido, eu corto das crianças Na hora que entrar, você me avisa Ah, mano Caralho, mané Você é muito Termate, termate Tá muito guiado Termate Você é muito Olhão, mano Você é muito Olhão, Dengue Não, só que não é nessa janela aí não, Rodrigo Não é nessa janela É na outra Pode ser o C4 aí, Rodrigo Vou estourar, Zico Vou estourar o C4 Pode explodir, pode explodir Pera aí Eita porra O cara tá lá fora O cara tá lá fora, Rodrigo Sabe aquela janelinha nessa reta aqui, Rodrigo? Ele tá lá olhando pro corredor Se ligou? Uhum Claro que ele sai de lá Volta pro objetivo Soltar o Chico lá Aí, ó Volta pro objetivo Volta pro objetivo Volta pro objetivo Volta pro objetivo, Rodrigo Calma, cara Ele só tem gente correndo Que eu vou tomar nas costas Onde é que o cara tá? Ele vai subir Fica que ele vai subir Fica que ele vai subir Ó, ele vai subir Aonde que ele vai subir? Só esperar Um lado ele vai ter que subir, Rodrigo Fica ao contrário, Rodrigo Mirando de lá Ele vai passar De qualquer forma Ele passa isso De qualquer forma Ele vai passar na sua tela Só esperar agora Pronto, fechou Alguém O foda Sabe que eu fico puto, mano? O Dengue tá opinando Aí, achei ele Ninguém Ó, ele tá subindo, Rodrigo Rodrigo do teu lado direito Na escada grande Subiu, é teu Fechou Pronto Pronto Dengue, você tá morto o tempo todo Você não pegou uma câmera Pra fazer o que eu fiz agora Man, só falando do cara tá E dá um bisu Acabou Simplificar o trabalho Pessoal Vai Dengue Vai de Valkyrie Que eu sei que você quer de Valkyrie Fodeu Agora o Dengue Cáu do grupo também Dengue Dengue Cáu não Puta, ele pegou o Hulk Ninguém vai de Valkyrie Porra, aí fodeu A câmera da Valkyrie Ajudou a gente, pessoal Tem que ir de Valkyrie Cadê ele, cara? Tá também mentindo Porra, nem sabia Inclui o áudio, cara Porra, fica na porra do videozinho E o refém caiu, mano O refém deu em quadro, mano O que que foi? O refém caiu aqui, mano Caiu Na trombada no refém Não tromba nenhuma Os caras tão vendo tudo Onde eu tô botando as câmeras, mano 5 e contando Isso aqui O inimigo tem a localização do refém Fecha logo, pessoal Fecha logo Eu ia sair Puta, será que eu consegui pegar? Vai ficar aqui, Chico? Deixa eu ser daquilo Não, fica aí Vai, 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 vai Rápido, pega rápido Não, fica aí Fica aí, peguei já Aí você vai tomar, Chico Tá todo mundo aqui dentro Não tem lugar pra mim, porra Então fica aqui comigo, viado Fica aqui na cama Fica aqui comigo Fica aqui comigo Que eu vou dar bisu na cama Dá tempo não Dá tempo não Deixa pra lá Ó, quarto das crianças limpo Escada Escadaria Onde tem aquele cantinho Então vou destruir o colete Vou ter que destruir Não, eles... Destrói, destrói, destrói Ó Porque senão eles pegam Beleza Aqui tá limpo Quem tava controlando Lá fora, lá fora Tão tudo lá fora ainda, pessoal Tão tudo lá fora ainda Aí, aí, aí Caralho Como que me destruíram aqui, cara? De baixo De baixo De baixo De baixo Ó o sapão Você viu? Ah, ele sabe Esse esquema Você viu por que eu fecho o sapão, Rodrigo? Mas não foi no sapão, não Ela destruiu o chão É Ela destruiu o chão Ela não destruiu o... O sapão Boa Boa Caralho, matou o bruxo com uma porra Aqui, ó Subi na escada, subi na escada Subi na escada Ó, quebraram aqui, ó Vou marcar não, tá? Subi na escada Ih, Chico Não, não, Bissu Não fica na câmera, Bissu Deixa que eu fico Ó, entrou no banheiro Chico, banheiro, Chico Entrou no banheiro Não, agora tá na porta Tá na porta do banheiro Destruiu Drone me viu, Drone me viu Drone me viu Drone me viu Drone me viu, então Drone me viu todo mundo Pessoal Não, Chico Não, Chico Aí, ó Passou pela porta lá A central Tô atirando no refém Calma, calma que tô atirando no refém Calma Tô atirando no refém Retirado pelos aliados Ai, ai, ai Protege o refém Não deixa ninguém chegar no refém Não, não, não Não salvou não, Chico Quem curou o refém Não, foi eu que atirei Foi eu que atirei Foi eu que atirei Ah, foi o Chico que atirei Ah, foi o Chico que atirei Ah, tá mano Se não, deixava Tô atirando em mim Se não apareceria o inimigo Filia o refém, gente Foi o Chico Tô atirando em mim daqui Aí, ó Tá na porta do quarto das crianças Tá na porta Tá lá Tá olhando Caiu na Frost Caiu na Frost Caiu na Frost Fica, fica Caiu na Frost Do Chico Tem três vivos Calma A Frost Tá onde? Tá lá no guarda das crianças Foi o Thatcher que caiu Marca ele Que, ó Espotei Vermelho Atrás de você Ali O boot vermelho Ele tá ali mesmo Atrás de você Aí, ó Onde ele tá Tá faltando o terceiro Assim, hoje não tem dois Mas cadê o terceiro, pessoal? Tira o... A capinha Deve tá lá fora Ele tá morrendo Ele tá morrendo Ninguém tá indo soar pra ele Ele tá morrendo Ele tá morrendo Ele tá na escada aqui, ó Ele tá com foquinha de vida Ele tá com foquinha de vida Ele tá com foquinha de vida O Tony da Twitch vai entrar aí O Tony da Twitch vai entrar aí Ele tá morrendo Tá morrendo Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer, morreu Morreu, já era Não tem como mais salvar Outro, Chico Puta que pariu Você... Aqui, tá na porta 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 central aí Aí, outro aí A Twitch, eu tô indo Ai, caralho Ah, a Twitch que tá... Porta central Aí, ó Olha onde ela Ah, tem chance Ele entrou varietano, mano Prepare a porta Não tem como não Ah, mano Aquela Ash lá foi Muito esperta Aquela Ash Eu, Rodrigo, lá Já de começo É, pessoal Ela veio quente Tomei manelabunga Ih, Douglas tá desconectado Olha, tá aparecendo aqui Você visto pela última vez Há quatro minutos No Tom Clans do Rainbow Six Siege Tá aparecendo Não tá aparecendo aqui Ah, agora tá aparecendo Puta que parada Agora tá aparecendo Agora você tá na Ubisoft Club Ah De replay já foi, pessoal Size é o que mesmo, hein, pessoal? Marronzinho Sledge Eita porra Tether Mute E... Mogueira, olha aí Tem que jogar de size em caça-terrorista E em multiplayer Porra Eles querem que a gente Jogue de size mesmo, né? Ué, size é... É o comandante Sledge É o Sledge Sledge O Mute Tether E o... O outrozinho Por que? Porque o... Aí, ó, mano Eu dando reforço pra todo mundo Eu sou zica da... Eu sou pica das arábia, mano Ih, mano Eu fui de refém, mano Eu não consegui escolher, não De refém De refém, mano Mas agora que vai escolher, cara Eu li refém Agora que vai escolher, cara Agora que vai escolher, cara É, mano, eu escolhi, cara Agora que voltou, voltou, voltou Como não tá? Mano, zoou o bagulho todo aqui, mano Zoou tudo aqui, velho Caraca, mano Que malha está, mano Chico é doido Nossa Ô, Chico, escolhe aí, Chico Você é louca? Refém? Chico de graça Vai da minha Vai da... Vai da... Ah, não, o detetor Ah, pensei que se não fosse melhor o seu barba negra Barba negra Pelão do caralho Vou de uma reta preta Carabinza a pele, mano Eu jogo com ele Só que tomo no cu Toma aqui, toma aqui, toma no cu Mano, tomara que esses novos agentes aí Tipo... É... O vídeo que eu botei Mas tá tudo aqui... Você viu a gameplay? Alguém viu a gameplay que eu coloquei lá no... no... no grupo? Não Eu não vi não Você é gay? Eu... Eu sei que você é gay Pô, botei uma gameplay do mapa novo com os novos caras, ninguém viu, mano, caralho Eu vou pular no YouTube pra ver essa gameplay aí, doido Pô, é uma... é uma... é uma... é uma... é uma besta que ela tem, sabe? Qual é? Tipo uma... um arco e flecha automático... Tipo aquela do Daryl, do... The Walking Dead Então, aí ela encaixa os negócios... um é de fumaça e o outro é de veneno, maneirinho Ah, fumaça faz o quê? Que não, mano... Fumaça faz o quê? Que não, mano... Fumaça faz o quê? Que não faz fumaça Faz fumaça, gente, fumaça Não, mano... só que tipo... Deixa quieto, deixa quieto... Deixa quieto, mano... Você sabe que tem uma torneada, né, Jeremy Mano, mano, a fumaça! Eu queria entender! A fumaça faz o quê? A fumaça faz a onda... Não, não... Da onda... Não, não, não... Achei... Não é isso, não é isso... Em cima, pessoal... É! Pegou o meu... É, eu sei, eu, aqui ó Tem Bruno lá, cadê o Bisú? Mano, Bisú, tá com Bruno lá e vai through carvalho, mano eu tô aqui porra, eu tô aqui caralho porra, a minha mamita né tipo a minha rola, caralho que necessário né pessoal, que necessário bora Chico junto, vamo juntinho deixa eu quebrar a câmera, tu já quebrou já destruí a câmera vamo, vamo junto, vamo, deixa eu fazer uma nota aqui puta porra eita e se eu me garro e eu morrer ela é por causa do alívio eu tô ferrendo eu tô seguindo, eu tô com você Chico 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 ai aqui ó, ó Chico tem um funk cinto pra ele na sua direção e ele pode varar ele pode varar vai Dengue quebra aí eu vou quebrar aqui Rodilhão, dá um suporte aí atrás Rodilhão ai dá um suporte na retaguarda Rodilhão obrigado Dengue onde? obrigado Dengue, você guardar minha vida de novo te fodeu mano, eu não sabia eu não sabia onde ela tava ela apareceu na porta e te matou eu tava explodindo aqui a parede eu tava colocando cadê ela pessoal vou voltar pro Fifa ali cadê ela pessoal ela já matou não sei quem matou já mataram ela boa peguei o Plus filha da puta vai matar ninguém vai matar ninguém seu merda seu merda rapaz ei, aqui sou eu joga essa porra aqui em Rainbow Six não, não, não Rodilhão ah não, esse aí é o normal né Rodrigo opa eu não invadi essa porra Rodrigo, você tá mudo Rodilhão ela foi mal eu não vou fazer essa porra mas dá uma bosta é do Thermite cai, cai aqui, cai aqui ó vai sair pela janela não pegar é do Thermite é do Thermite eu tô aqui eu ainda morri ainda Dengue me matou obrigado Dengue ah mano Dengue tá foda hoje em Dengue eu vou sair 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 falou aí pra vocês olha o cara que tá lá vai sair o caralho Dengue fica aqui porra fica quieto porra pode ser viado não faz com os outros que eu não sou diabético eita porra e já saiu há muito tempo ai ai quebra ai estoura ai dentro ai o Rodrigo ai Thermite ai Thermite ai paridão paridão ai vicardo ai tu vai estourar ai vai foder um ai que morre ta aqui ta aqui ta aqui ta aqui Z olha tevei porra pre fire filhão já entra atirando ó põe na reta e já sai atirando põe na reta põe na porra ô Dengue não faz com o doce que eu não sou diabético porra fica no... Dengue olha só vai cagar Dengue para de frescura para de frescura para de frescura se fosse assim por um matar o outro se fosse por um matar o outro o Rodrigo não falava mais comigo tem lógica hoje já me mataram duas vezes já me mataram duas vezes põe na reta põe na reta ô Bisu o pessoal estão a zero vamos devagarinho x vídeo que não é né x vídeo tá confira comigo no replay é... ele ta vendo o formen é é pode hipar proteja o reta to vendo a minha rola no seu formen entendeu formen é sacanagem ah já achado tá de sacanagem por onde eu to tampei tudo só vendo o ponto em cima do meu bagulho olha lá meu Deus foda acabou só tem uma filho ó só tem essa só algum lugar para fechar galera eu to com o recurso soprando aqui ainda tenho que botar o micro esquep pessoal aqui é bom para defender hein pessoal aqui é bonzinho para defender ó vou fazer o que você era para ter naquela hora hein Rodrigão ó olha o sapão aqui ó entendeu Rodrigão entendi mas ela não encostou nem no sapão para levar a bunda não mas no caso aqui o chão é de cimento mas olha o sapão não se tacar no sapão pode agir ó quem ta tirando espera ai quem ta aqui do meu lado sai daqui pô pessoal se concentra ai pessoal por favor faz essa gentileza já começou já desbararam lá da porta já desbararam daqui ó é ó acabou filho não tem mais já comeram tudo não desistiu ali mano olha o cara ali mano ele lá é o black 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 tem que cuidar com black tem filho acabou caralho como que você morreu daí o sapinho que eu tava tentando tremer é morto aqui velho que sinistro velho mano o Deng hoje ta muito ruim mané que sinistro velho Deng a gente compreende tá Deng a gente também tem o nosso dia ruim assim ele ta no grupo pessoal ele ta mudo que ele falou desmuta Deng para de bichice ô Deng a gente compreende Deng aqui é família Deng todos te amamos ta onde pessoal aqui matei na janela aqui Bissu me da cobertura Bissu me da cobertura peguei as costas aí pessoal vei sua vida que tem ali aqui não foi? peguei o black black é atrás aqui ó ó pessoal Bissu sai daí Bissu ai mesmo Bissu nossa senhora eu atirei primeiro ainda porra Bissu não caralho ta achando que o Bissu matou é comemoração mesmo eu também achei que o Bissu não não peguei puta que pariu olha o tiro que eu dei olha o tiro que eu dei puta que pariu puta que pariu puta que eu dei ó ó agora ela vai te denunciar ela vai te denunciar Lê você vai você vai receber e-mail por que seu teu bichão por que que eu tô bichão ah eu tô bichão não quero receber e-mail não você vai receber e-mail mano o tiro que eu dei mano não viu entra sai entra sai entra sai cuspir é você não viu que eu dei na iQ entre o refém e a muretinha quase que eu acerto o coco do refém eu me caguei todo aqui olha eu Rodrigo olha eu Rodrigo Rodrigo olha os nossos números Rodrigo é é ué 3 3 3 barra 0 filho tamo nas elite 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 4 6 5 5 5 5 6 6 6 8 9 10 10 10 10 10 10 13 11 10 10 11 12 12 12 15 12 15 15 16 16 16 17 16 Chico, vamos defender essa aqui para o FIFA então, Chico? O que? O que está acontecendo aí? Esse negócio está com muita viadagem para o meu bus, cara. Um começa com viadagem e o outro termina. Diga mais de fora. Ah, porra, mora no Brasil do Dengue, mano. Já tomou na cabeça. Qual é, cara? Ah, porra, brincadeira essa Valkyrie agora. Valkyrie? Cara, sabe essa sala onde o Dengue morreu? Está a Valkyrie e o Hulk lá dentro, cara. Eu acertei a Valkyrie, só que ela não morreu. Vem tá comigo aí, Chico. Valkyrie é o Hulk. Eu vou pegar uma espécie de Zephyrie agora. Bom, tem dois aqui então, né? Aprenda a área. Valkyrie é o Hulk. Valkyrie é o Hulk. Valkyrie é o Hulk. O Hulk jogou no GQ. Primeira vez que eu vi o Hulk jogando GQ. Ah, eu estou com medo. O Hulk não está 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 com medo. Cadê esse Hulk e essa Valkyrie? O Hulk não vão se mexer não. O Hulk não está com medo. Ah, não. Puta, que pariu. Onde é o Hulk? O Hulk não vai se mexer não ou não? Ela já saiu, o Chico acabou de matar ela aqui. Ela não ficou lá fora. Tem um Capitão na porta, vai na porta. Esse Hulk se mexeu também. Tem quantos ainda? Dois pra matar, né? Um agente ali. Mentiroso, hein? Mentiroso, hein Chico. Olha a câmera daqui. Tem um lag doido ali. Eles invadiram por longe, pessoal. Não me pergunto. Por trás. Ah, cara, eu morri nem entrei. Ale. Ale. A gente vai vir pra ele. Explode aí. Explode aí. E vai pelo outro lugar. Sua direita tem um Capitão. Chama atenção aí. Ele tá aí. Para, para, para. Ele não morreu. Ai, a perna caiu. A gente das forças inimigas. Agora explode aí. Explode aí. E chama... E chama... Chama a bruxa pro lugar. Ela deve estar ali dentro. E ali, ó. Capitão. Que merda, hein. Bora, filha da puta. Ele é bugo, não. Tá do outro lado. Tá do outro lado. Tá do outro lado. Tem Capitão aí. Nessa porta. Tem Capitão. Tem Capitão. Tá vendo? Tem Capitão. Ele aí, ele. Ah, eu dei tiro na cara dele, mano. Pra mim, bugou ele aí pra você. Voltei. Putra, vocês estão me montando. Nossa, cara. Fez uma bola. Fez cara na defesa. Vamo lá. Deng, você vai jogar sério essa porra? Sei lá. Põe a sua Valkyrie aí logo, mano. Mas... Eu tô matando mais amigo do que inimigo, mano. Caralho. Caralho, 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 caralho. Caralho, caralho, caralho. Não vai ficar de fogo no cu aí. Porra. Começou a putaria, a gente perdeu a rodada. Só pra você se ligar, falou? Dente de leite. Porra, tá entrando na escolinha do Igor, caralho. Ah. Tá bom jogar sério. Ah, não tem problema se você matou amigo, se você matou. Mas joga, na moral do mar. Dá o seu máximo. Não é jogar sério, cara. Caralho. Proteja o refém. Fotifique a sala. Pô, duando que não dá. Tem as placas para os colegas. Por que não anda que não dá? Porque não anda que não dá? E o meu olho não anda. Por tadinho. Caralho. Por que doanda nunca? Por que não anda que não dá, mano. Por que não anda que não dá? Por que não anda que não dá? Me dá cobertura aqui, me dá cobertura na janela aqui, só pra fechar aqui. O cara ali é aberto! Ah mano, quem botou o escudo mano? Porra, odeio que eu não coloco esse escudo na porta. Alguém tem parede de ferro de vocês aí? Acho que eu tenho uma ainda. Preparar dispositivo. Pô mano, a madeira que tá quebrada aqui. Deixa eu dar sua posição, vai. Vai lá, vai lá, vai lá. Ah, que isso, que mentira. Como é que ele chegou tão rápido ali cara? Escutou a porta quebrando? Pega essa posição. Ele cortou velho, não é possível. Atrás Chico, atrás Chico. Porra Chico. Atomei também mano. O cara matou você, que trouxa velho. Mano. Que trouxa. Eu terminei em primeiro ali e o Zika roubou a foto lá. Não, eu fiquei em primeiro porra. Aqui. Ah não, você ficou em primeiro. Segura aí. Primeira vez que eu vejo a pontuação igualzinha cara. Desde aquela hora, desde aquela hora. Caralho, tem um zinho lá. Segura o que cara? Puta caralho, porra. Caralho, segura aí. Deixa eu trocar a frota do meu filho aqui mano. Calma aí, não começa aí não. Beleza, a gente segura, sai. Pera aí. Caralho cara, pô mano. O round ganho pros caras mano. É, os caras só precisavam entrar lá e bichar. Mano, é só vocês jogarem que o rodigo carrega. Que hoje nós estamos bichão filho. É, nós bruxão. Vambora. Ah, o Randolpho tá aí mano. Ô Deng. Parou a viadice né meu amor. Caralho, já ia falar, ué Douglas tá num grupo com seis mano. Caralho. Puta que pariu, é o nosso. E tá desconectado né. Uhum. Eu volto. E o Godinus tá aí hein. Godinus offline. H1 tá offline. Matador tá offline. O Igor saiu mesmo né. Que viado. Caramba ali. Hoje. Hoje. Hoje na hora do almoço aí. Cheguei no almoço. Ela tava jogando. Na hora que eu vou jogar uma aqui. Tava jogando o Igor. O Menezes. O Koffi. E o Jackson. E ela né. Ela podia vir pegar. A gente foi jogar uma ranqueada. Cara. No meio da ranqueada. Caiu todo mundo. Ficou eu, o Igor e o Menezes só. E os caras. Detonaram quando tava com cinco a primeira rodada né. Aí a segunda a gente ganhou. Aí. Depois tava. Empatou. Só ficou assim. A gente tava ganhando de quatro a três. Três. Não. Tava três a três. Aí os moleques caíram. Ficou só nós três. E os caras. Tavam com quatro a três pros caras. Aí só eu, o Igor e o Menezes. A gente defendeu. Foi naquela base Redford. A gente defendeu lá embaixo naquela. Ah. Aonde que era. Rapidinho. Rapidinho. Só te interrompendo. Ale. Olha. Rapidinho. Ale. Outro negócio aqui. Ih. Agora vai matar pra carai. Porra. Vou abrir uma aqui também. 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 Qual bits que eu tenho aqui. Abre a bunda pra gente. Isso vai abrir. Ô Rodrigo. Mas afinal. Vocês ganharam ou perderam? Não. Ganhamos cara. Só nós três contra cinco. Numa ranqueada de tarde. Quem? Foi cagado. Eu, o Igor e o Menezes. Foi cagado. Foi cagado. Duas. 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 Duas rodadas. Com três. E uma com quatro. Uma com quatro. O cara foi cair em sequência. Caiu o Jackson. Depois caiu o Koffer. Ficou eu e o Igor e o Menezes. Escuta aí Paloma. O cara foi muito burro na última. Aí sim bichão. Uma partida que já começou. Porra. Uma partida que já começou. Porra. Não consigo entrar na partida que já começou. Tipo todo mundo saiu aí. A gente entrou agora. O meu não é cervejinha não. Falou? O meu é umas bits verdes aqui ó. Spirit. Ah isso é bebida de boiola mano. Mano. Ah então acertei. O Ale. Já já o Ale vai abrir um bis. Já já. Todo vídeo. Já já o Ale vai abrir um bis. Porra. Bem lembrado. Cê sabe que eu havia me esquecido? Não mas. Tem que falar que o bis acabou viado. Aí ó. A gente já comeu aquele bis. Pô mano. O Aedes tá aí mano. Chama ele pro grupo aí cara. Já comeu aquele. 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 Extra. Pô mano. Não sei se quer. Não. Botaram o grau ele. Cinco conto. Não. Paguei. 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 Paguei.